Essa música é de um amigo nosso, se chama Daniel Regis, lá da Faculdade de Metis da Bahia. E nós temos o prazer de apresentar, está no nosso CD também. Mágoas, dores, sentimentos, que me fazem chorar. Eu não sei se vou ficar assim, com essa dor dentro de mim. Senhor, te peço perdão, tira o pecado do meu coração. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer. Por isso venho aqui te pedir, por meio de oração, tira a solidão. Oh Senhor, limpa meu coração. Mágoas, dores, sentimentos, que me fazem chorar. Eu não sei se vou ficar assim, com essa dor dentro de mim. Senhor, te peço perdão, tira o pecado do meu coração. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer. Por isso venho aqui te pedir, por meio de oração, tira a solidão. Coração, ó Senhor, limpa meu coração. Coração ferido, cheio de contrito, toma-no em Tuas mãos. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer. Por isso venho aqui te pedir, por meio de oração, tira a solidão. Coração, ó Senhor, limpa meu coração. Coração, ó Senhor, limpa meu coração. Limpa o meu coração, Senhor. Quem falou chasta, o ar stem새 do seu coração. Cap'lzing集 com pequenas pobres. Legenda Adriana Zanotto